Pacientes que sofrem de artrite hematóide, que limita ou até cessa a sua forcionalidade de parte do corpo, ocorre que riscos de ser atingido por outras doenças é muito comum, como infarto do miocárdio ou até acidente vascular cerebral. Lembrando, gente, que eu não estou falando de todo mundo, mas pode acontecer sim, de ter algumas doenças paralelas. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Já comece deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se não é inscrito, e tem todas as redes sociais do Artrite onde você pode participar, inclusive o grupo do WhatsApp. É só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo e ver qual a rede social que você gosta, que você quer ver, apesar que todas as redes sociais do Artrite sempre tem conteúdo diferenciado. Às vezes não tem aqui no YouTube, mas pode ter lá também, tá bom? Bom, gente, em primeiro lugar, se deve considerar que como a Artrite Rematóide é uma doença autoimune, outras doenças acabam sendo desencandeadas pelo mesmo mecanismo autoimune, que são mais frequentes em pessoas quando comparado com quem não tem a doença. Assim, não é muito raro uma pessoa poder ter Artrite Rematóide e Tireoide de Hashimoto, ou doença celíaca associada, tá bom? Outros exemplos de doenças autoimunes são diabetes tipo 1, o vitíligo, esclorose múltipla e até hepatite autoimune. Quanto a problemas cardiovasculares, a inflamação poderia ser por diversos mecanismos, e geralmente o de risco. Então, mais frequente que as doenças autoimune em pacientes com Artrite Rematóide, são as que estão relacionadas à deposição de placas, tá? No caso de gordura nos vasos sanguíneos. Assim, a gente deve lembrar que as doenças coronárias, a astroflerose, nas artérias carotidas, doença vascular periférica e acidente vascular cerebral, que é o AVC, e em especial o tipo isquêmico pode ocorrer. Outras condições mais frequentes em quem tem Artrite Rematóide, são insuficiência cardíaca, congestiva, diabetes, melitos tipo 2, osteoporose e distúrbios dos lipídios, que é o colesterol, e dos triglicéridos, que é o outro colesterol HDL, tá? É importante lembrar que a presença de descomodidade nos pacientes com Artrite, é importante diante do risco maior do que o infarto do miocárdio e mesmo mortalidade de causas cardiovasculares. Caso essas doenças, elas acabem não sendo reconhecidas e tratadas de forma adequada. Ou seja, não estou dizendo que os pacientes todos vão ter esses problemas, gente. Mas se você tratar a sua artrite, tratar a sua doença autoimune desde o começo, fazendo os seus exames certinhos, você tem uma qualidade de vida como qualquer outra pessoa normal. Ainda que todas as pessoas com Artrite devam ser avaliadas quanto à presença dessas doenças que eu falei, é preciso lembrar que existe grupo de pacientes mais graves com doenças que ativa por muito tempo, principalmente aqueles que têm exames positivos para o fator Rematóide em valores muito altos, ou anticorpos CCP positivo, tem mais risco de vir a desenvolver algumas doenças, como eu já falei, e problemas cardiovasculares. Em relação a lipídios, as famosas gorduras que eu falei aí, que são prejudiciais, óbvio, à saúde, as pessoas com Artrite têm maior probabilidade de terem o HDL, que é o protetor de níveis reduzidos, que traz maior risco. Portanto, as pessoas devem ser orientadas a fazer atividade física e ter uma dieta adequada com pouca quantidade de gordura saturada, açúcar e massa. Outro aspecto importante é que as pessoas com Artrite apresentem hipertensão arterial sistêmica, e essa condição deve ser prontamente diagnosticada e tratada, considerando que a hipertensão arterial, ela também contribui muito para maior risco desse evento cardiovascular. A utilização de doses elevadas de glicorticoides e algumas drogas utilizadas no tratamento da Artrite pode contribuir para o aparecimento da hipertensão, como o uso da leflunomina ou da cicloporina, por exemplo. A utilização de antiinflamatórios não hormonais em pacientes com Artrite pode reduzir o efeito anti-hipertensivo de medicações como diuréticos e também os beta-bloqueadores, inibidores de enzima conversora da angiotensina e bloqueadores do receptor da angiotensina também. Eventualmente, ajuste no tratamento antirreumático pode auxiliar muito em relação e se for necessário. Bom, nos últimos anos, novos conhecimentos sobre as patologias em relação à Artrite e também reconhecimento de novos remédios vai permitir muito a inserção de novas drogas biológicas modificadores do custo da doença, que é conhecida como DMCD. Nessa fase mais inicial, as avaliações mais frequentes dos pacientes ou mudanças em ajustes terapêuticos baseadas em escolhas objetivas que têm uma avaliação da atividade da Artrite que busca uma remissão clínica ou, quando não possível, baixa a atividade da doença, que é muito importante. Entretanto, vale lembrar que apesar dessas marcantes conquistas aí no tratamento da Artrite, a mortalidade entre pessoas com a doença continua superior muito se você não for tratada inicialmente. Tá bom? Vários estudos já foram feitos em pacientes com informações sobre o histórico de doenças em relação à Artrite. Os principais que devem ser observados são a dor, edema, que é o inchaço das articulações, em especiais nas mãos, nos punhos e nos pés, e muitas vezes a dor é acompanhada por uma rigidez, uma sensação de endurecimento das articulações, que é pior pela manhã ou após um período de repouso muito longo. A rigidez demora mais de uma hora, o que é um sinal de alerta. Então, adicionado com a dor e o inchaço nas articulações, são os sintomas de risco para a Artrite. Então, as pessoas devem imediatamente procurar um médico. Quanto mais precoce o diagnóstico e o início do tratamento, maiores são as chances do controle da doença. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado você. Não esqueça do like, comente aqui embaixo, dê a sua opinião. E lembrando que é um vídeo informativo, gente. É sempre importante você fazer a sua consulta com o seu reumatologista e, lógico, tirar mais dúvidas com ele. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite e hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau. Pacientes.